é isso aí sabadão abrindo mais um vídeo aqui no canal passando o arado esquentou demais agora é quase meio-dia uma parada na sombra ali mas só já tá pegando de novo mas tá cortando bem começo aqui sofri para regular regular o arado quero quero tá ali nervoso quase pegando em cima do trator calorzão resolvi dar uma parada ao que tá afundando aqui dá para perceber uns 20 30 centímetros aí tranquilo e vamos plantar hortaliças brócolis vai entrar nesse pedaço aqui nesse de baixo e no outro canto ali então estamos preparando o quadrado depois vim com a rotativa para o arado três discos é pouco para o tratorzão aí mas eu vou mandar alongar ele colocar quatro discos aí até o bruto descansando deixar esfriar um pouquinho coloquei na sombra aqui mas o sol já tá chegando aqui é maravilha né E aí na na represa tem um pescando um amigo o outro tá passando a roçadeira hoje é dia de trabalho aqui é muito trabalho Disco Tatu Zé Linho agora tá afiando ele três quatro vezes que eu passei só muito bom corta bem essa regulagem aqui não é fácil esse braço aqui eu comprei ele ele é novo e esse daqui ele já veio soldado aqui ó eu não consigo fazer regulagem então vou ter que trocar esse braço coloquei o pino aqui eu tô com essa dificuldade aí do do braço para regular ele e esse de cá tem que ficar um pouco para cima né aquele um pouco para baixo e parar de deitar um pouco para cortar melhor em jogar o trator mas aquela aquela é aquela patologia como diria uma grande amiga atrapalha um pouco a fazer a regulagem mas tá bom testando aí os discos né a terceira vez que eu coloco ele na terra já a guia tá muito bem regulada também tá excelente tá jogando bem no no risco né deixando bem alinhado o trator 95x quem conhece o canal aí já sabe qualquer né o trator tem muito vídeo dele no canal três marchas muito bom motor trator excelente trator agora no sol que tá aí tem que colocar uma uma capota né uma cobertura ali porque tá difícil hein aqui a terra é um pouco inclinada essa parte de cima de cima só descendo né eu vou fazer só até onde der aqui depois eu vejo que eu faço não vai ser tudo no arado também o arado eu quero essa parte de baixo aqui mais plena e a parte de cima esse meio aí eu vou colocar uma grade alguma coisa aí aí depois eu vejo mas virou bem a terra aqui plantamos milho né para corrigir a terra é 30 anos parar desse sítio aqui sem plantio dois anos de milho e agora vamos entrar com hortaliças com brócolis aí tem que fazer o passar o arado depois a rotativa isso aí vai tá indo bem é só o sol que tá tá forte o agro não para hein deixar um vídeo o vídeo correr um pouco aqui no trator que eu preciso de hora no youtube também quem quiser assistir aí daqui a pouco eu volto só vou deixar aqui pra filmar um pouco a posição tá difícil quem gosta do agro curte né vou lá tomar água vou deixar filmando aqui esse vídeo vai ficar um pouco longo mas é cinema né ó 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 Se inscreva no canal. 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 E vou ter que... Tem que voltar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 E...